O AMI tá online, é o AMI Fala mal, mas paga pau, eu crio eliscopia Fala bem, nasceu Nada Eu sou pula, eu sou ladrão Você é cachorro do governo É o quê? Eu sou que é cachorro do... Eu tô aqui, sem pula da lei, oficial nível 3 Se você falar isso aí de novo, vou arrancar o seu dente Opa, quer ver mais conteúdo do Castela? Vem pra lá, meu filho, aqui na roxinha Aí, fique Aí Eu te mordo todo Fale de novo, se você tem coragem, tu vê se eu não... Ah, pode me descosta, descosta É bom que eu mordo logo o taco da sua orelha Logo fora Fale de novo isso Fale, vá Eu sou cachorro do governo, meu Pra você pedir logo um 10-13-alfa, vá Eu ocultar seu cadáver O que que tá acontecendo aqui, velho? Fale, 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 fale Não vai falar não Eu tô te mortando Ah, pode me olhar, vá Cachorro do governo é meu bibio Aí é inverno? Mentira, desgra... Que mentira do cão é essa, Renan? Oba, oba Boa noite Tudo bem, tudo bem? Tá melhor agora Bom dia, linda Maravilha É isso aí Isso aí Daqui a pouco eu vim trabalhar Não é possível, é dona Puba? É... Qual o nome? É cadete, cadete Ah, é cadete, tá bom A gente vai ir na rua trabalhando, viu? É isso Eu vou lá que eu vou procurar um advogado que eu preciso mudar um doendo Daqui a pouco eu tô de volta É isso aí Cuidado, vai pela sobra, viu? Tá cheio de latrão, Rico Tá, tá mesmo, mas tá mesmo Tá bem feia a coisinha É, mas eu tô aqui pra poder prender esse latrão Mas vambora Daqui a pouco eu volto A gente vai prender juntos Os latrões aí Obrigado demais É isso aí Essa moto é sua? É minha, é minha É engraçado Ela tava ali na frente agora É engraçado Tá em cima do passeio, né, dona Puba? Pois é Não, mas ela tava pra ali Alguém pôs ela aqui É, gente Tanta gente barbeira aí Tira a carteira Mas não sabe dirigir Pois é Alguém deve ter dado uma pancada nela Aposto É, tá Isso que tão me chamando Vou lá Vai lá, vai lá Valeu Tô na frente da NDP Porque já 100% da gasolina É No jeito É, 100% da gasolina Porque a gente nunca sabe Pra NDP Toda a criminalidade É isso aí É Já Evidenciou o veículo Ih, boy Girou a flecha Desligando essa velocidade aí Você mata um, rapaz Olha aí O do roxo É Ele é barbeiro do roxo E aí O do roxo Que carrão é esse aí, amigo? Eu tirei foto Do Rapaz Bonitão, viu? Nelo rádio Nelo rádio Rádio Isso, isso Ele pula Pulei, pulei, pulei Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O mundo me ensinou Ser assim Passar perto de mim É bonito, né? É um bocane Bucane É um no rádio Companheiro Bucane É lindo Tá lindão Viu Do roxo Ai, voltou Perdão, perdão Perdão, perdão É que aí Você perde um pouco Do controle Do carro Abulei Antigo Abulei 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 Antigo Boto Vou comprar o meu E o seu lanche Não, não Não Ah, beleza Então você tem a mente A mente bastante fria, né, amigo? Pra encher nenhum bagulho E ir lá E ir cá Opa, tudo bem? Opa, meu querido É curumirim, não é? Opa, curumirim Não, é curumim, meu padrão Curumim? Exatamente Curumim Opa, tudo bem, meu amigo? Qual a tua graça? Tudo bem Nada Eu não Minha curumim Como é curumim? Curumim Pereira Opa, não é curumim? Opa, não é curumim? Mas eu vim muito cedo aqui pra Mata Atlântica, ficar lá no Rio de Janeiro Entre Barra da Tijuca e Recreio Não é possível Perdeu o celular lá, não? Nem, tinha celular, meu chefe Consegui celular quando eu vim pra cá Pelo menos o óculos tá no rosto, né? Dá 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 Preferência no prato ou pode ser da casa? Tem preferência, pessoal? Não tem, não Eu também não tenho preferência, não, meu filho É Zé Bostola Conheci demais Zé Bostola? Zé Bostola, Zé Galinha, Castela Zé Galinha é teu bigode, viu? De arame, né? Muito bom, Daniel Ô, seu pata-chota Eu quero O homem quer bem a pimentade, viu? É o que, meu chefe? Eu quero bem a pimentade o meu, viu? Vou tacar pimenta na tua feijoada aqui Vou deixar no capricho, tá? Ô, carimirim Vou misturar a boa pra você aqui, meu chefe Não sei nada Não vou te deixar na mão, não Prefere cerveja sem álcool ou popão de Coca-Cola? Sem álcool, porque eu tô trabalhando nisso Exatamente Sem álcool, sem álcool Exatamente O álcool, na verdade, tá na mente de vocês, né? Não, não, não Não, não, não O álcool deixa lá no posto de gasolina mesmo, né, companheiros? Vai trabalhar levinho, Zé Galinha Caiu de moto na lata É dois combos desse, né? Dois combi O meu, um dele Caralho Ô, seu pataxote, carimirim Digo o seguinte Eu quero tirar uma curiosidade Essa tinta no rosto desse ame aí É, no caso É pintura? Sim, é no caso E você tá no... Marca de na essência, fofoqueiro Calma, rapaz Marca de agonia Foqueiro É, você tá na... Agora aqui nas Américas, correte? Ah O que é que você acha a tinta natural mesmo? Dozinho de... Bah, bota aí na... É Se eu pôr a receita de família Ô, Zé Galinha Receita de família Eu pego um tente de pátria Páprica de colorau Você pega a tinta de caneta velha Da Bic Aí não tá tudo certo Ah, obrigada Eu anotei aqui, viu? Porque lá em casa Eu tô precisando E pintar os portão Aí eu vou fazer uma mistura dessa daí Eu vou pintar de vermelho Posso botar tudo numa caixa só? Pra evitar o desmatamento aí? Você não consegue Faz o seguinte Deixa um aqui Que eu tenho uma caixa de vocês aqui Ah, Deus é bom O diabo não presta, meu doutor Caixa de vocês é amarelinho, não é? Não é, exatamente Ah, essa daqui Que nininho bonito, né, companheiro de fada Leva pra casa E será que ele quer dizer? Se eu achar muito bonito, ele leva pra casa Que nininho Como é o nome do seu grupo de índio? Ele é pataxota? Pataxota de Manaus Então, é dois, dois e tal Quatro comidas, quatro bebidas E quatro docinhos Pra nada de saber de vocês Pataxota de Manaus Fica do lado da tribo Taku Kunavara Não é possível E vi Não conheço não, viu? Nunca vi na minha vida Fica bem do lado Fica bem do lado Mas se você tá vendo uma coisa interessante Fica na frente da tribo Taku Eva Ah, tá bom E da Kumirim também Não quero ser o nome, né? É, Curumim Curumim Ah, curumim Ah, tá bom Da Curumim Aí cada filho é um nome Gente, né? Os meus filhos Eles são por escambo, né? Então, por exemplo O meu filho mais velho Se chama cachimbo Cachimbo? É Aí o do meio é espelho Ahn O terceiro é pano Entendeu? O quarto é tecido É por cem velho Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Tô aqui que eu vou mentir Tô aqui que eu vou mentir Tô aqui que eu vou mentir Boa Boa Acabou Cara, o macho foi longe, hein? Tô com o chipzinho do cartão no teu dedo Sim, sim Da comidinha A gente tá indo, viu? Grande abraço, pós de galinha Obrigado Pós de galinha é tua boca Pós de galinha Pós de galinha Pós de galinha